Salve galera que curte o Papo de Esquina, na entrevista de hoje, conversamos com nosso amigo Augusto, ele já trabalhou na indústria de jogos, manja tudo do negócio, viu? Vixe, que bosta! Salve galera que curte o Papo de Esquina, na entrevista de hoje, conversamos com nosso amigo Augusto, ele já trabalhou na indústria de jogos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, manja tudo! Falamos sobre Pokémon GO, outros jogos da atualidade e muito mais! Quer saber como é que foi esse papo? Clica no Play, não precisa clicar no Play que você já está assistindo, tá? Só se inscreve no canal, deixa o seu joinha e curte aí, beleza? Augusto, obrigado pela presença, prazer é meu! Desculpa te incomodar na tua rotina aí, mas a ideia é falar um pouco de jogos pro pessoal de casa, alinhar um pouco as ideias. Fala pra mim, qual que é a tua experiência na área de jogos? Eu comecei a trabalhar na indústria de jogos em 2006, passei 4 anos na Inglaterra, na Jagex, que faz o RuneScape. Na sua época era o maior jogo de navegador. No Brasil não foi tão extensivo assim a presença, mas mundialmente foi. Depois eu fiquei um ano na Poker Strategy, que é uma escola de pôquer afiliada com as salas de pôquer, aí estudei pôquer por um ano. E depois voltei pro Brasil e a Riot Games tava abrindo o escritório aqui no Brasil. E eu fiz parte dessa abertura, eu fui o quarto funcionário contratado. E montei o departamento de atendimento ao jogador, fraude e risco e a equipe de desenvolvimento que tava... Você trabalha com jogos até hoje? No momento eu tô trabalhando mais com tradução. Eu fugi de São Paulo, vim pra tranquilidade aqui, de Avaréia. Acostumou com a paz de Avaréia, assim? É tudo que eu queria. É, né? Cara, eu sou de lá também, só que faz um bom tempo que eu tô aqui. E eu brinco que eu virei caipira de tudo, assim, do mato mesmo. Semana passada, a gente foi no Transamérica, numa feira de... uma exposição. E, cara, eu saí, peguei a Marginal Pinheiro seis horas da tarde, com uma dor de cabeça, cara. E aquele lugar eu falei, ô Avaréia, não vejo a hora de ver a Castelo Branco assim, sabe? E fala, vou pra casa. Cara, nessa área de jogos, assim, os jogos mais jogados no mundo, assim, você acha? No mundo não, vamos Brasil, assim. O que você acha que o brasileiro mais joga hoje? Eu acho que o futebol sempre vai estar ali na frente, né? O pessoal, o brasileiro, apesar... O brasileiro é boleiro, né? Apesar da nossa seleção, eu acho que as pessoas ainda no jogo... Tem a feminina pra compensar, né? Continua curtindo bastante futebol, jogos de first-person shooter, que a gente chama, que tipo Counter-Strike, continua... Tem brasileiros nesses jogos, nesse jogo que tá tendo um destaque muito grande. Tem os jogos de MOBA, que a gente fala que são jogadores online fazendo numa arena, como o League of Legends e Heroes of the Storm. Esse minha cunhada joga bastante. O Heroes of the Storm ou o League of Legends? O League. O League. Então, o League é um jogo que... É o jogo mais jogado hoje no mundo. Uma final de League of Legends tem mais pessoas assistindo do que uma final de NBA. Eu vi na TV, a cobertura na Globo, uma final, muita gente, telões pra todo lado, muita gente acompanhando. E você presenciar isso no estádio, porque as finais são feitas no estádio com o telão, a sensação também é maravilhosa. O que eu acho legal disso é que vende-se que o Brasil é o país do futebol. E você vê o cara do paintball falando, pra mim não, o cara do airsoft, pra mim não, o cara da luta de braço, pra mim não. Vende-se só a imagem do futebol, mas tem muita coisa. E, inclusive, tá se profissionalizando os jogos. Então, tem equipes já que são patrocinadas. O trabalho do cara é ser jogador de League of Legends, por exemplo. O trabalho do cara é ser jogador de Counter-Strike. E essa febre de Pokémon GO? É uma febre. A gente tá pra sair na rua com o jornalismo fazer uma matéria. Porque tem muita gente jogando. Eu tava dando uma olhada, o jogo antes de ser lançado no Brasil tinha 100 milhões de downloads. Agora deve estar muito maior que isso. Eu acho que, lembrar o começo, né? Pokémon é uma coisa que é integral dentro da cultura geek, da cultura gamer. A gente cresceu. Eu falo a gente, eu com quase meus 40 anos e quem tá com 18 também. Cresceu assistindo Pokémon, vendo Pokémon, colecionando as cartas, jogando no Nintendo, jogando nos consoles. Então, o Pokémon GO veio meio que pra resgatar isso. Mas eu acho que o sucesso do jogo também, porque não é um projeto novo, entre aspas, né? Pokémon, como você disse, cresceu. Sim. Aí eles pegaram o conceito de usar o GPS que não é o primeiro jogo que faz isso. A própria Google tem um programa desses que você vai tirando foto das artes da rua e vai juntando pontos pra sua equipe. Mas a ideia é de você estar agora onde você estiver, você pode encontrar um Pokémon e capturar. É realidade aumentada aí? Isso. E aí o que é importante, eu acho, falar rapidamente é pras pessoas terem um pouco mais de fazer com segurança, né? Porque é um aparelho que se distrai. Não vai capturar o Pokémon quando você tá dirigindo, na hora de atravessar a rua, não vai entrar num terreno perigoso, não vai estar num bairro mais perigoso, não vai sair às três da manhã e se meter em encrenca pra capturar aquele Pokémon. E tem gente fazendo isso, né? Tem pessoas, teve uma reportagem essa semana do primeiro cara que capturou todos já. Já, cara? O cara, eu não sei, eu não entrei no artigo pra ler. Ele não faz nada da vida, ele só procura Pokémon. É, porque a variedade de Pokémon você vai ter que ir atrás deles mesmo. Aqui eu tô jogando há uns quatro dias e eu acho que eu tenho uns 30 Pokémons diferentes. Então a variedade, pra você encontrar, você vai ter que correr atrás. E os raros, então, eu nem sei onde ele vai começar. Saiu matéria já dos caras que foram atropelados. Então, a gente tem que pegar essas matérias e tomar cuidado. E ler direito, né? Que você vê lá no Facebook. Amor, olha isso. E tá lá a foto de um cara que se patifou no chão, que é uma história super triste, mas o cara fez uma piada em cima e falou, homem buscando Pokémon cai do prédio. Mas você vai ver que não teve nada disso. Ele tava consertando alguma coisa e caiu do prédio. Chega até a ser um desrespeito pra família dessa pessoa. Mas assim, o web não dá pra acreditar em tudo que você vê. Não, geralmente não. Né? Tem que ver a fonte que vem. Porque, inclusive, tem gente que ganha vida com isso, com essas páginas de Facebook e tudo mais. A ideia do cara é fazer da like. E quanto mais absurda for o conteúdo, mais like, mais visualizações vai dar. É, e aí o clique, né? O cara vem com o clique. É, só o clique. Então, aí o cara já quer criar um negócio que é pra... Mas assim, não há dúvida que o jogo, ele tem... Lógico, a maior parte dele é uma parte positiva, é um jogo. E tem muita gente saindo da frente da tela do computador pra jogar. Tem gente indo pra rua, né? Então, eu fui esse fim de semana levar a minha filha no parque e tava um monte de pessoas ali. E aí você pega um ovinho pra destravar esse ovo, você tem que caminhar cinco quilômetros. Então, claro que o cara pode entrar no carro e ir lá devagarzinho e dar, fazer um... Mas a maioria das pessoas estão caminhando mesmo. Então, as pessoas estão saindo mais pra rua. O problema é que tem que fazer isso com segurança. Num parque é mais tranquilo, mas na hora de atravessar a rua, esquece o Pokémon. Mas é, e tem gente fazendo de tudo. Já teve gente descobrindo um macete aí de carro até 25 quilômetros por hora, o GPS não interessa, acha que você tá de pé. O brasileiro, o raça é o tal do brasileiro, cara. O jogo saiu em algumas horas, já tinha gente fraudando o jogo, já teve conta sendo bloqueada, que o cara achou um jeito de, tipo, de São Paulo a Fortaleza em cinco minutos. Mas nem com jato, ultrassônico, o cara faz isso, né? É, ele tá compartilhando conta com algum amigo. Ou, de repente, já tem um cara que criou o serviço de você colocar lá sua conta e sua senha e ele captura pra você o Pokémon. Não ficaria surpreso se encontrar já alguém vendendo o serviço. Mas, assim, tendo trabalhado na indústria, posso te falar, a empresa acaba pegando essas anomalias nas contas e você perde sua conta. Aí vai começar tudo de novo. Não é banido, cara, ele perde a conta. Geralmente, as empresas, a punição é para a conta e não para a pessoa. Eu acho que pode, sempre tem casos de exceções, mas, geralmente, a conta. Mas, você tem uma conta que você já pôs 300 horas ali, capturando Pokémon, é muito frustrante você perder isso e ter começado zero. A não ser que você não pegou o Pikachu no começo. Você estava falando, é uma dica importante, né? Dá para pegar de um começo. Sim, eu fiquei sabendo, eu não peguei. Você começa o jogo e está ali os três Pokémons de iniciantes, que é o Charmander, o Bobasaur, o Squirtle. Só que você, se você se afastar deles, caminhar mais um pouco, caminhar mais um pouco, aparece o Pikachu e você pode começar o seu primeiro Pokémon sendo o Pikachu. Porque o Pikachu todo mundo quer. É o símbolo, né? Sim, porque no desenho é o Ash com o Pikachu no ombro. Ele é até um Pokémon que não gosta de ficar na Pokébola. E é o símbolo do Pokémon, é o Pikachu. Então, fica a dica. O pessoal que está começando, vai baixar o jogo agora. Isso, dá para pegar o Pikachu. Ignora os três, se afasta, se afasta, se afasta, ele vai aparecer. Aí você começa com o Pikachu. Cara, e ainda falando do lado bom do jogo, a gente assistiu, leu uma matéria de um hospital que está usando o jogo para fazer algumas pessoas que estão internadas saírem do quarto. Às vezes a pessoa está desmotivada, está animada, está internada. Ninguém gosta de estar internada. A paixão pelo Pokémon é enorme, principalmente com as crianças. Então, você fala para uma criança, olha, tem um Pikachu no corredor. Ele vai se desdobrar. Olha, a força de vontade de buscar esse Pikachu vai, realmente, é uma força de superação. É um uso interessante, é um estímulo. Já que existe essa paixão, por que não usar isso para uma coisa bacana? Para usar para o bem, né? O brasileiro, a gente acabou de falar, ele acha sempre um jeito de tirar vantagem, mas ele é muito criativo. Quando ele quer, ele acha um jeito de fazer o bem com aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, onde que você acha que a indústria de jogos pode chegar? Uma coisa surreal que você acredita? Porque um jogo que nem um Pokémon, você pegar 20, 30 anos atrás, era uma coisa totalmente fora da realidade, né? É, primeiro a gente tem que pensar no tamanho desse mercado, né? Se a gente pensar, 10 anos atrás, era um mercado de menos de 10 bilhões. Hoje está mais de 100 bilhões o mercado dos jogos. Então, é um mercado que as pessoas estão preparadas em investir, porque existe um retorno muito bom. O número de gamers está aumentando, as pessoas... Hoje é uma coisa mais cool, é mais legal, você pode ser um gamer. Então, quando você pensa que vai continuar sendo injetado um monte de dinheiro nessa indústria, você começa a pensar coisas já do tipo que você vê em Star Trek, Star Wars, eu acho que hologramas. Não vejo que é uma coisa que é super possível. Eu não estou acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, mas daqui a 10 anos, a gente vai jogar Yu-Gi-Oh! aqui na mesa com hologramas e vai ser a nova experiência. Eu sou o Pokémon do momento. Pokémon Go do momento. Mas é legal isso, né, cara? Eu acho que até a idade da galera de games, assim, é subir um pouco. Não é tanto molecada, mas faz um bom tempo, que não é só... É, eu estou chegando aos 40 e sou um gamer. E conheço muitos, tenho muitos amigos que também são. Então, eu acho que a nossa geração que cresceu meio oprimida contra a gamer, hoje está super feliz de ser mais aceita, de não ser visto como alguém que tem um problema porque você gosta de estar... É um desocupado ou alguma coisa do tipo. O cara pode trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e... Que não é diferente de você passar três horas assistindo novela ou passar três horas fazendo qualquer outra atividade de hobby. É claro que existe um desequilíbrio, às vezes. Eu acho que é legal até a gente pensar um pouco sobre isso e ter consciência que, quando você está jogando, você tem o combo de ter aquelas explosões de adrenalina porque você está fazendo uma atividade que requer... Você sente que tem que resolver aquilo na hora, que é quase uma situação de vida ou morte. Para o teu corpo, ele processa dessa maneira e te dá aquela adrenalina. Junto com toda uma reação de satisfação em endorfinas, de conseguir um nível, conseguir mais uma estrela, conseguir essa arma raríssima. Aquela história, até água demais faz mal. É isso aí. De resto, seja Pokémon GO ou seja qual for o jogo, joguem bastante, aproveitem. Olha lá, Augusto, obrigado, sucesso. Conta sempre com a gente. Quando quiser voltar, falar de outro assunto, sair um jogo novo, qualquer coisa, só mandar um zap e volta aqui. Conta comigo. Salve, galera, que curte o Papo de Esquina. Esse foi mais um programa. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. Semana que vem tem entrevista nova, aqui na Tuvali TV e também no YouTube. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.